Me disse pra ser feliz e passar Fiz morrer de sonhos, quase nunca o céu Mas depois, como era de uma questão de adeus Quando você me quiser rever Já vai me encontrar reconhecido Olho nos olhos, quero ver o que você pode fazer Ao sentir sem você eu passo bem de mais E venho até a relação Me pego cantando sem mais nem porquê E quantas águas rolaram, quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisa de mim Você sabe que a casa é sua Sua emoção Olho nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta a liberdade E quantos homens me amaram E quantos homens me amaram Quero ver como suporta a liberdade Quero ver como suporta a liberdade Quero ver como suporta a liberdade E quantos homens me amaram E quantos homens me amaram Bravo! Bravo!